Saudações Azeitônicas Moçada Cardão, aqui é a Azeitona Motovlog do Hyderus SP Bem vindos a mais um vídeo do Azeitona Motovlog Gente, vou falar para vocês hoje sobre pós-3000KM com a Super Meteor Está aqui na verdade com 3065KM, desculpa aí que estou com uma tosse terrível E talvez esse é o único vídeo que vocês voeram eu pilotando a moto de bermuda Eu que vivo cheio de acessórios de segurança, estou aqui em Capitólio hoje E fazendo vídeo de viagem com ela, amanhã estou em BH E aí está sendo desafiador andar dessa forma, a gente estava aproveitando o passeio e tal Mas eu vim com roupas aí que estou indo para fazer um outro off-road agora Gente, então o desafio que era 30 dias, virou 60 dias Cardão, sou novo no canal, o que é o desafio 30 dias? Gente, desafio 30 dias eu faço com todas as motos da Royal Coloco as motos aí no meu uso diário Então tem trança, tem garupa-troa, tem chuva, tem corredor e tem viagem Acho que o desafio que eu faço aqui com as motos é o melhor termômetro que você pode ter Para fazer as suas avaliações aí, se determinada moto da Royal faz sentido você comprar ou não Gente, então vamos lá, o que eu tenho para falar aqui para vocês depois de 3.000KM com a Super Meteor? Eu tenho mantido aí a média de consumo entre 22 e 21, viando muito a mão, já fiz 19 com ela A moto tem me atendido bem, muito bem no dia a dia, então eu faço trajeto misto Você pode pegar minha playlist aqui do Super Meteor no canal também, tem todos os vídeos que eu já fiz até agora E você vai ver lá a moto no corredor, a moto em tudo quanto é situação Então para o dia a dia tem me atendido bem Lembrando né gente, essa moto não é minha, ela é da frota da Royal Enfield do Brasil A qual eu agradeço aí a parceria de sempre, a parceria de anos Quando é sede para minhas motos aí de lançamento da frota para poder fazer as minhas avaliações no desafio dentratista Consumo já falei, bom Garupa, essa daqui é a Estelar, falta um Cicibar Desculpa, então vídeo detalhado aí do Off Road e com a minha esposa também na Garupa Acho que é importante vocês verem, olha que coisa linda gente, surreal Essa aqui na verdade é a segunda viagem que eu faço com o Super Meteor E é uma viagem mais longa né, então eu devo rodar no total aí algo em torno de 2 mil km eu acho E mais assim, na estrada cara Na estrada a moto para mim, como piloto ela ficou confortável Acho que no caso aqui da Estelar Falta um volume Bom, e aí não tem muito o que fazer né Sobre local para você levar uma bagagem mínima aí para a viagem né Acomodar ela no banco do Garupa aí é complicado Se você viajar com um garupa então não vai ter onde acomodar nenhum tipo de mochila Você não tem que levar nas costas Acho que os dois pontos mais negativos aí poderiam melhorar né A questão da entrada USB E a buzina dela eu acho meio chouxinha sabe Mas cara, nada disso traz nenhum demérito para a moto não Que aliás também gente, tema do vídeo aqui além dos 3 mil km é isso Nada muda a minha opinião até agora E eu quero saber de você aí então mande seus comentários Que esse até agora, e eu falo com propriedade das motos da Royal Esse até agora é o lançamento mais acertado da marca mundialmente falando Porque cara, eu já fiz aí teste, eu tenho a classic né, azeitona 500 cilindrados aí desde 2017 Mas já fiz o teste, o amaciamento dos motores de todas as motos da Royal E eu falo para vocês com prioridade assim, com propriedade né De quem conhece as motos aí a fundo É o lançamento mais acertado da marca até agora Se alguém, desculpa Eventualmente uma opinião diferente em favor dos comentários aí É importante a gente conversar E eu sempre respondo também a todos os comentários tá Então é isso gente, é um resumão que eu vi até agora Tô tentando lembrar aqui de mais algum ponto, mais algum tema Mas de fato eu não tô lembrando mesmo E sinceramente É, eu tô falando isso Sem nem mencionar a questão de preço tá Se eu for entrar aqui no lance de preço Aí sim que a moto é mais acertada mesmo Que com motor 650 Com esse tipo de acabamento aqui Gente, eu não conheço nenhuma moto no mercado Que chegue mais nem perto disso viu Eita Não conheço Minha garganta seca eu peguei Poeira na outra pista lá também Vamos pegar mais um offzinho aqui Então é isso, tá bom gente Então agradeço aí a sua companhia É, você vem comigo aqui nesse off road De pirambeira agora É, tô aqui em primeirinha também E se você chegou até essa parte do vídeo E não está ainda seguindo esse egrégio canal Não perca tempo enquanto eu estou aqui Na sofrência desse monte de ladeira aqui E já se inscreva aí Pra não perder nenhum vídeo do meu desafio 30 dias que agora são 60 dias Eu tô aqui pela terceira vez Primeira vez eu vim aqui com a Clasp Com a Azeitona O clima tava muito parecido com hoje E depois eu vim de carro Com a minha esposa E agora eu tô voltando aqui Quem diria com uma custom cruiser De lançamento ainda Amanhã eu tô indo pra BH Fazer o workshop de pilotagem com a turma E também creio que vai ser bacana Vou gravar bastante material aí pra vocês Que também é isso né Tô tendo que fazer essas edições em tempo record Porque eu tô gravando realmente muito material aqui Nessa viagem E mano do céu Tem assunto Tem assunto Ai Tem que ficar editando direto Nossa Deu uma rabetada Quase fui pro chão Cê é louco Não tô enxergando nada desse GPS Ai que isso que ele Não tô enxergando nada desse GPS Não tem outro caminho pra ir também né Ai cada uma Mas eu me divirto viu Eu tô me divertindo com essa motoca Bom Quem tá acompanhando sabe que É pura verdade que eu O que eu tô falando Ai caraca E Pra quem tá achando gente Isso aqui não arrebenta minha lombar não viu O moto que arrebentou minha lombar foi a GT Misericórdia No teste de 30 dias eu quase Devolvi a A GT Antes do prazo De 30 dias Porque Ai Porque Arrebentou com a minha coluna Cê é louco Beleza gente Então Já tô chegando aqui no meu destino No No Cachoeira do Capivara Ai ai Fiquei todos com Deus Até o próximo vídeo se assim me permitir Já sabe logo mais tem mais Ah Me segue lá no Instagram também Eu sou bem ativo no Instagram E Se você quiser passear com a gente todo final de semana no Royal Riders Será uma honra uma alegria pra mim Muito grande poder Ter sua companhia ai nos nossos passeios Nossos eventos ai Final de semana tendo uma Royal ou não Sempre muito bacana a companhia de todos vocês Tá bom? Obrigado gente Forte abraço em todos com Deus Eu sigo aqui com essa voz de gralha O clima tá seco pra dedéu Vamo que vamo Bora lá Foi dois vídeos em um hein gente Vamo Vamo